O que é o Hitman? O que é o Hitman? O super-herói, né? O herói por excelência. Tudo preto no branco, ele é completamente bonzinho. O Ennis nunca gostou disso. Ele tem uma veia muito irônica, muito cínica, na verdade, de ver o mundo. Principalmente das suas raízes dos quadrinhos. Ele é inglês, britânico, na verdade. Ele é da Irlanda do Norte. E um dos principais títulos que ele começa a desenhar, a fazer, a trabalhar nos quadrinhos é justamente na 2010. Então ele teve alguns trabalhos com o Juiz Dredd. E é bem naquele momento dos anos 90, ou seja, ele leu o Juiz Dredd dos anos 70, dos anos 80, que era um personagem essencialmente cínico com o mundo. Que está criticando com muito humor. Um humor muito sarcástico todo o cenário que ele vive. E o Garfenes, ele pega isso na veia e vai trazer para todas as suas produções. Nos anos 90, então, ele trabalha com o Juiz. Ele já tinha alguns trabalhos antes, mas o primeiro grande personagem, acho que é o Juiz, lá para 2010, no início dos anos 90, ele já começa a fazer alguns trabalhos na própria DC. Passou pela Marvel. Acho que um dos personagens principais que a gente conhece, que é de conhecimento de várias pessoas conhecem, na verdade, é o Justiceiro. Teve duas passagens à frente do Justiceiro, uma mais cômica e outra mais séria, mas ambas também bizarras e que distoram do que a gente acompanha, do que a gente está acostumado com quadrinhos. O Hitman, ele é um personagem, como eu disse, que foi criado em 93. A primeira participação dele, ele vem de uma saga que não foi nem publicada aqui no Brasil, que chama Bloodline. Talvez uma ou outra edição, foi nos anuais de 1993, que aqui no Brasil deve ter chegado em 95 até em 96, mas esses anuais eles iam mostrar uma saga meio sobrenatural, um sobrenatural cósmico, se a gente pode falar assim, com vários personagens que foram criados e dos quais quase nenhum sobreviveu. O Hitman foi um dos poucos que sobreviveu e é completamente esquecido, ninguém lembra. Mas enfim, a partir dessa primeira aparição do personagem, dois anos depois o Ennis, ele faz uma participação no Batman, e aí ele traz para um título próprio, que durou 60 edições, mais um especial lá do Desceu um Milhão, que veio muito tempo depois, e também alguns crossovers que ele fez, seja com Lobo, seja com a Liga da Justiça. O Morrison, inclusive, ele convida o Tommy Monaghan, que é o Hitman, para participar da Liga da Justiça de uma forma bem que só o Morrison pode corroborar, pode pensar no Hitman para entrar na Liga da Justiça. Mas enfim, é uma trajetória bem interessante de um personagem que é extremamente zoeiro. Ele foi criado para não ser sério. Ele é um assassino, um assassino com um código de honra de não matar quem ele acha que não vale a pena, que seja bom o suficiente, que não vale a pena. Então, ele só mata pessoas más, só que esse má é uma coisa bem controversa, bem subjetivo, a partir do Hitman. E ele foi mordido por uma espécie de vampiro espacial demoníaco, que deu poderes de telepatia, uma telepatia bem superficial, e raio-x. Nada a ver com nada, é meio como se você estiver montando um personagem de quadrinhos, um personagem de RPG no GURPS, é pegar poderes aleatórios, juntar eles e criar esse personagem. Para um assassino, na verdade, essa pequena telepatia e esse raio-x, visão de raio-x, são o mínimo necessário para colocar ele em um patamar muito superior de qualquer assassino. Isso é bastante trabalhado pelo Garf Ennis. O Ennis, ele não gosta de super-heróis, mas ao colocar esses elementos, até brincando e zoando com esses elementos, ele traz também a grande, acho que uma das principais características que ele tem, que é utilizar as histórias de guerra. Então, ele sabe como posicionar, como fazer estratégias, como brincar com os ambientes. E, bem, o Hitman é uma mistura disso tudo numa história de humor que vai muito além do que o The Boys, que ele fez depois e que agora todo mundo gosta por causa do seriado da Amazon. Eu acho que o Hitman, ele é um personagem muito acima. Porque ele tem um quê de justiceiro? Mas é um justiceiro, sem todo drama, muito mais bem-humorado. Bem, eu estou falando, falando, não estou mostrando da arte. E, olha só, vou virar um pouco as páginas. Esse aqui é o Glock, é esse vampiro, demônio, espacial, que se transforma nessa criatura, numa criatura bizarra. Que é justamente quando ele deu, é esse bichão aqui bizarro, que é justamente o momento que o Hitman ganha poderes. Hitman é o nome que o Monan tirou do nada. Ah, vou me chamar de Hitman e como eu tenho superpoderes, eu vou usar esse uniforme, que é o sobretudo verde, com duas pistolas ou qualquer arma que ele encontrar pela frente. E o Eitrigan, que é o personagem, um dos principais personagens que aparece na primeira história, até porque era o anual do Eitrigan que o Hitman foi apresentado. Depois a gente nem vê mais a participação do Eitrigan, pelo menos nessas primeiras 14 edições. E 14 edições é mais de um ano de publicação. Enfim, nesse encadernado, então, a gente tem a primeira aparição, que foi em 93 ainda. Isso aqui não tinha sido publicado no Brasil. É na The Demon Manual número 2, que é o Eitrigan Manual número 2, setembro de 93. Depois a gente tem Batman Chronicles 4, na primavera de 96. E aqui já era o anúncio que ele ia ganhar um título próprio. Então, temos as 14 edições, mais um anual, juntando um, dois, três, quatro arcos e mais duas edições especiais. Dois one shots. Uma é um one shot e o outro, que é um one shot que é o próprio anual. É legal aqui que a gente encontra vários elementos, tanto do justiceiro, que ele vai trabalhar depois, Mas tem alguma coisa do Preacher, que era o que o Ennis estava fazendo sucesso naquela época. Olha só mais um pouco da arte. A arte também do John McRier. Ela faz... ela casa muito bem com essa atmosfera pesada de Gotham, mas com um senso de humor bizarro. E a gente vai acompanhar o Hitman em várias das suas missões. Depois dessas duas primeiras, que a gente vê tanto o Eitrigan, depois o primeiro encontro com o Batman, A gente vai acompanhar o Hitman recebendo a missão de matar o Coringa. E aí ele acaba se enfrentando com o Batman de novo. Essa missão, na verdade, é dada por um grupo de seres infernais que querem dominar o inferno e precisam de um assassino novo. E aí eles têm que fazer um trato com o Hitman. Depois o segundo encadernado, o segundo arco, a gente vai acompanhar uma tentativa de vingança de um chefão do crime de Gotham. É um chefão que tem um irmão gêmeo, o Siamês, mas que foi morto na primeira edição, lá com a edição do Eitrigan. E essa aqui é o cara tentando se vingar, ele ainda está grudado no irmão e é o grande chefão da máfia. Coisas bizarras que você só vê em histórias do Garf Ennis. Aí a gente vai, tem a primeira, esse é o segundo arco. O terceiro arco tem uma edição especiais, como eu disse, que vão colocar o Hitman enfrentando justamente alguns eventos que estão ocorrendo, como uma noite final, que eu não lembro se foi republicada aqui no Brasil ou não a noite final, mas que eu fiz um vídeo no canal e é uma saga da Liga da Justiça que eu gosto bastante, que ocorreu em 96. Tem a edição anual que é muito, é muito espírito do Preacher. O Hitman, inclusive, ele não está em Gotham City. Ele vai tentar ajudar um amigo que não é bem amigo, numa cidadezinha no oeste dos Estados Unidos. Aí a gente vê, em grande parte, pancadaria e tiroteio com cenas muito legais. Acho que uma das coisas que me conquistou nessa releitura do Hitman, que eu já tinha gostado na época, é que por mais que tem cerca de quase 30 anos, 30 a primeira edição, mas depois as outras um pouco menos que isso, de 25 a 30 anos que foi publicado, o ritmo narrativo que o Ennis e o Macria nos colocam, ele continua sendo dinâmico, divertido, os enquadramentos. É um tempo, é uma diferença de tempo bastante grande. A gente já tem uma transformação na forma de contar a história, mas mesmo assim a releitura foi super rápida. Eu li as 400 páginas que tem esse encadernado, acho que não tem aqui, não falo o número das páginas. Mas tem algumas boas páginas, esse encadernado, como eu disse, são 14, as 14 edições, e ela foi uma leitura muito rápida, eu li em questão de 3 horas. Tem ainda dois textos que foram publicados nos encadernados, que foram lançados na época. Um deles de um grande amigo do Ennis, que era o Steve Dillon, que fez o Preacher e outras revistas, fez o Justiceiro também com o Ennis, mas que infelizmente morreu recentemente, e outro do Kevin Smith, lançado em novembro de 97. E aí tem as capas, né? As capas bizarras, com toda a violência irônica que a gente pode ver no personagem. Aqui é o momento que ele é atacado por uma gangue de ninjas, tem também, na última, tem o Lanterna Verde, participação especial do Lanterna Verde. Não vejo a hora de ver o segundo encadernado, que vai ter um encontro dele com o Superman, onde ele vai enganar o Superman e fazer o Superman de paspalho completo. E tem esse último arco, que tem nas edições 13 e 14, que o Ritman é contratado por um cientista para investigar um outro cientista que tinha roubado uma fórmula para ressuscitar pessoas ou ressuscitar mortos, enfrentando, no fim, zumbis, mas não zumbis humanos, zumbis animais, que é o teste que o cara está fazendo. É só coisa bizarra, sem ter o humor bobo que eu acho que tem as histórias do Deadpool. Lembrando que o Deadpool também está sendo lançado mais ou menos por essa época, mas que funciona, funciona dentro do cenário, mesmo do cenário super-heróico da DC e fora dele também. Enfim, esse foi o Ritman, edição de Luxo, volume 1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria saber se vocês leram Ritman ou não. Aqui no Brasil, ele foi lançado por três editoras, Magnum Force, Tudo em Quadrinhos, Brainstorm, entre 1998 e 2002. Não chegou a lançar, acho que foram no máximo 30 edições, nunca lançou a edição de origem do personagem. E depois, é a primeira vez que a Panini está pegando nesses encadernados. Já está o terceiro volume na pré-venda, ou já está vendendo, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, e que vai completar em quatro volumes o run total do Ritman. Gostei bastante, desde que foi anunciado o lançamento, duvidei muito que isso acontecesse. Mas enfim, é quase um guilty pleasure da minha infância, que ficou bastante marcado. Comentem, comentem se vocês já leram, leram nessa época. Eu tenho as versões ainda, as que foram lançadas por essas editoras. Era o formato americano, vinha uma história por edição, pelo menos em algumas, outras vinha mais. Na mesma época, a Magnum Force, ela publicou Starman, que também está sendo publicado agora, finalmente, pela Panini. Teve o Lobo, que a Brainstorm publicou, que eu tenho algumas edições, tudo nesses anos 90. Enfim, vou ficando para aqui. Comentem, a gente começa os comentários. Enquanto isso, me sigam no Instagram, Tem também o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. O Ritman tem na Amazon e vai me ajudar bastante se vocês comprarem. E tenta aproveitar com promoções, sempre tem uma promoção ou outra. No momento desse vídeo, a gente está com o Black Friday, então, quem sabe o Ritman não entra no Black Friday. E tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu, o Rafael, do Multiverso 38 e outras pessoas, a gente faz entrevistas, faz listas, conversa sobre filmes, séries, quadrinhos. Sempre são episódios atemporais, porque tem várias recomendações. Vocês podem ver qualquer um, a qualquer momento, e vocês vão conseguir pegar coisas para assistir, ver, jogar, e, bem, em qualquer um desses episódios. A gente se vê, então, no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.